Bora galera, beleza? Professor Giovanni Soldero aqui com vocês. No vídeo anterior, eu ensinei vocês a fazer o ataque em casa com um acessório muito simples que é essa bola aqui que está pendurada aí atrás de mim, que é a bola de Spiribol. E hoje eu vou te ensinar uma alternativa desse material utilizando uma bola, e aí esta bola pode ser de EVA, e uma calça leg usada aí, beleza? Então, roda a nossa vinheta. Beleza galera? Canal Soldero Esportes, já te convido aqui para você se inscrever em nosso canal e, claro, dar um like no vídeo se você gosta aí desse tema que nós estamos utilizando hoje. Também te peço para conhecer aí o meu curso de voleibol, tem 300 exercícios em e-book, e tem a segunda opção, que é com o e-book de 300 exercícios, mais vídeos-aulas que eu preparei especialmente para vocês. Tem vôlei de quadra e vôlei de praia, tá bom? Então, acessa o link que está na descrição aí que você vai ter mais conhecimento. Bom, enfim, essa aqui é uma bola da Gomek, eu estou utilizando ela para demonstrar para vocês, mas vocês podem utilizar uma bola de EVA que vai funcionar muito bem nessa situação aqui. Como que nós vamos montar esse kit, esse acessório para vocês? Primeiro, você vai, ó, calça leg, calça leg usada, você compra aí em pre-shop, lojas baratas aí, tá? Não precisa ser coisa muito cara não. O que você vai fazer? No lugar de colocar, né, as pernas você, quando coloca essa parte na cintura, mulher, então você empurra a bola mais para dentro, empurra bem, tá? Aí, aqui nessa parte que ficaria a cintura, você pode dar um nó ou você fecha com esse, isso aqui que nós chamamos de enforcador de gato, né? que é baratinho também e você fecha, tá? Eu estou colocando aqui, ó, ó, nós vamos fechar, deixa eu distanciar para vocês verem, tá? Ó, aqui, fechei, tá? Depois você corta com a tesoura aqui, legal, bacana, para não ficar as pontas. Aqui, nas pernas, né, como é que a gente vai fazer? Ó, aqui, você pode deixar dessa forma, amarra uma corda nesta ponta, amarra uma corda na outra ponta e como é que vai ficar? Dependendo do espaço que você tem na sua casa, você pendura dessa forma aqui, ó, e já fica aí uma excelente opção e aí eu vou mostrar como é que os alunos fizeram o exercício quando esse objeto estava no alto e aí você vai observar o vídeo, vai poder fazer isso em casa e trabalhar o seu ataque, melhorar significativamente o seu ataque com esse acessório aqui, muito barato. continue aí vendo o vídeo para você ver como é que é feito o exercício. Um equipamento aqui para a passada de ataque, consertar o seu aluno na passada correta para o ataque. Uma bola, puxando que é bola, puxando que é bola, puxando que é bola usada, uma bola velha, uma calça alegre, tá vendo? e duas cordas aqui, tá? É muito fácil de fazer. Pega a calça alegre, coloca a bola dentro, viu? Aqui eu vou amarrar ela, tá fácil. Agora eu vou amarrar a corda aqui que é para pendurar em algum lugar. E aí E aí E aí Boa noite. 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 Boa noite.